O rapaz ele não quer se render e aí os policias precisam segurá-lo A polícia precisa conter o rapaz, ele não quer se entregar de maneira alguma E os homens do GAT precisam conter o rapaz que tenta escapar ainda Mas os policiais tentam imobilizá-lo pra que ele possa O rapaz ele não quer se entregar, ele não quer se entregar, ele não quer se entregar O rapaz ele não quer se entregar, ele não quer se entregar O rapaz ele não quer se entregar, 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 ele não quer Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.